Fala, torcedor Santista! 18ª rodada, penúltima rodada do primeiro turno. Magu YouTube no ar pra você! Tudo sobre o jogaço entre Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Fique ligado aqui no canal Magu YouTube. E ó, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos bater um papo sobre o Santos, tudo sobre esse jogo, pós-jogo, tudo que tá acontecendo no Santos Futebol Clube. Vem, vem pro Magu YouTube! E não esqueça, todo domingo, às 20 horas, estou no canal Ou Deixou Falar, escreve lá, coloca lá na barra de pesquisa Ou Deixar Eu Falar, às 20 horas, falando tudo sobre o Santos, a repercussão ao vivo é sobre o futebol brasileiro e todos os clubes numa resenha muito bacana. Um abraço pra você, vem, vem pro Magu YouTube! Magu YouTube!